Há muito tempo, duas raças governavam os humanos e os monstros. Um dia, todos desapareceram seus vestígios. Flowey Tail. Minha... Continua. Agora é o que eu quero ver. É, eu voltei o sprite que tava, né? Aqui o apagado. Agora é o que eu quero ver. ZOI! Sou eu, Flowey! Ah! Ah, eu achava que ia ter mais alguma coisa e não tem. Ah, os humanos são... Eu gostei dos humanos e são um negócio de... Dolinho é no Under Favela. Aqui é uma bostinha. Agora eu quero ver. Vamos ver como é que tá o Flowey, né? Eu acho que... Quero ver a música também. Você realmente é um idiota. Tá, vamos embora. A carinha do coração do Tite ali. Ah, tá aparentemente a mesma coisa. Tá, aparentemente tá tudo a mesma coisa. Ai... Socorro! Pverigo! P-R-E-R-E-R-E-R-O! P-R-E-R-E-R-E-R-O! Tu chamou ajuda! Socorro! 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 Bandadinho, bandade, 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 bandade... Perígro! Tatatatatatá... Hahaha! Ai meu Deus do céu, as mãos! As mãos! Esse ferragem! Aaaah! Chama ajuda, meu amor de Deus! Adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Tu chamou por ajuda de novo! Apareceu uns... Apareceu ali o meu... Aaaaah, vai se lascar! Não, para! Ufa! Boa tacada! Prerigro de novo! Apareceu ali outra coisa! Os coraçãozinhos com rostinho Ah, agora tá aparecendo amor ali traduzido Uma hora tá aparecendo outras coisas que eu não vou falar Que é desmonetização, né? Obviamente Você, Samon, ajuda Mas ninguém veio Cara! Ih, errrrda! Ninguenzinho vai poder ver você se... Não, não pode matar porque eu tenho que fazer o pacifista, gente Não, não dá, Flawyer sumiu Por que tu me deixou let it go? Ah, até aqui no final Tu não percebeu que sendo bonzinho Tu só te foi Olha para você mesmo Ah, ah, eu tava tão feliz que achei que tava e não tá Aaaaah Eu tava empolgado por dois segundos Tá, agora Agora a gente pode fazer o restante Vai, vamo lá Namorinho começar Aqui estamos nós, em nosso encontro Aaaaah! Eu tava tão feliz achando que tá traduzido e não tá Tem o Pirata, tem o Sans e tem o Gaster ali do lado TAM 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 Ok, já completei o Papyrus Agora vamo lá na cada undine Que eu acho que também não deve tá traduzido Sim... Cachoeira Tá bom, a gente já sabe disso aí Não, 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 não Não, não, não Vamo mais, vai Perigo, perigo Deu muita merda Deu muita merda Tá demorando pra ver alguma coisa Tá com saudade já Não, não tá traduzido A, 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 as pelas entradas não estão Tá... As braboleta As braboleta É... Mistify É, aqueles são três monstros e um só Olha... Vambora, só vaza Luz da Silva Luz da Silva Leu compartilhar live Não é demais, brigadão Eu tenho? Não, não tenho É a sua mãe Tá demorando pra... Beleza, molecada Passamos da TrueLab Aí depois é só... O As Real Dreamer Vê se tem mais alguma zoeira E nós vambora Agora que eu quero ver Ah, não tá traduzido também Ah, que droga Não, não tá traduzido também Achei que está, mas não tá não Olha o Sans É, o rosto do Sans Tá até a mesma coisa Não tá traduzido aqui não Olha o Sapo No canto Olhando minha pistola Vamo vêem Eu acho que não Mas tudo bem Zoi, meu ovo Sou eu Isso é o melhor miguxo Ahahahahahahaha As Real Dreamer Ahahahahaha A cara dele É o Thomas o Trem, velho Ahahahah Verdade, poupa É o fim Tântã Último sonho ta-rá-rá-rá-rá-tát-á-rá-rá-rá-rá-á turururu Cooper Ah, meu deus, estou com pouquíssima vida Mas eu me recuso, uai O teu rostinho ainda tem no peito dele Enquanto eu acho que não tem mais nada, eu volto alguma coisa Frisk Eu tenho que ir... É, nem aqui está traduzido Acho que vai até trocar o Sprite ali, ó Ah, deu uma bugada, mas o Sprite está... Nossa, o Sprite está bugando inteiro, Jesus Olha lá, nossa Nossa, abelho Ó Vou terminar, né? Acho que não tem mais nada, molecada Infelizmente Tá, deixa eu perguntar pelo estilo do jogo Napstah Funkeiro, vida louca Aaaaaaah Papai Suns por mim Finalmente é uma zoeira Olha os chifrão ali atrás do Ezgor Baseado em Undyne Design por mim Armadura por mim Ela é um peixe Ah não Meta Faustão Inspiração especial Faustão, Faustão Pentelho monstro Chato Pra Torial Por mim, é tudo por mim Tudo por mim Agradecimentos especiais Jailson, Faustosilva, Jô Soares Caramba, tá tudo zoado Meu Deus, socorro Não dá pra ler tudo Ah, agora tá voltando ao normal Eu acho Acabou 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 Vamos lá.